Vocês estão ligados que a final do Mundial de Clubes desse ano era um duelo entre Diniz versus Guardiola? Galera queria um futebol bonito do Fluminense e teve muita troca de passes, mas a verdade é que no final um sacode de 4x0 para o City. Mas hoje a gente vai tentar diminuir essa parada ou quem sabe virar esses 4x0. Será que vai dar bom? O Fábio já está só lamentando porque o City completa 4x0 agora, então começa o nosso desafio. Temos que virar esse placar de qualquer maneira e detalhe, a gente está com o Haaland, está com o De Bruyne e está com a cavalaria toda do City que não jogou contra o Fluminense. O Haaland já vem marcando, a gente sai tocando bem. São 12 minutos de duração, então tem um certo tempo para a gente tentar buscar. Mas estou ligado que a gente pode tomar um sacode maior, o time do City é bem mais forte. Tem bola para o Lima, já preparou, bateu no canto. Olha que chegamos. Cara, e eles estão com o Messi também. Mano, como que o Messi está jogando ali? Até agora eu não entendi, eu acho que eu fiz um experimento, botei o Messi no City ou ele foi contratado aqui no Mundial. Aí complicou de vez. Vamos lá, Cano. Já mete essa bola para o John Arias. Ele domina, ele carrega. Olha o Flusão chegando. Vamos no esqueminha, cara. Olha essa bola na área. Toca mais forte, né, Fim? John Arias ameaça, já fez a passagem. Bola com ele. Tem mais dois. Vamos limpar. Rolou para o André. André Ganso, Ganso, rede, rede, rede. Rolou ela para o Lima. Lima bate, vai Ganso, explode. E ele vai dar pênalti. Eu acho que está marcando. Penalidade máxima para o Fluminense. O Walker, o Rodrigo, os caras reclamam. Mas não tem dessa, velho. O Lima ia chutar, ó. A gente preparou. Nossa, muito calçado, velho. Muito calçado. O Arias bateu no Mundial, né, nas semifinais. Então vamos com ele que o Cano costuma perder muito. John Arias. Ele na bola. Ederson no gol, Arias. Perdemos, velho. E eu tinha batido no canto baixo. Não sei por que ela não foi baixa e ainda foi no meio do gol. Vem aí dominando o Cano. Já adianta ela para o Arias. Já vai para cima, Arias. Limpou para o... Ah, cara, a chuta mais forte, velho. E acerta esse gol. Temos contra-ataque. Martinelli ficou marcado. Rolou ela para o Lima. Uma linha de fundo. Caprichou para o Cano. O Germão Cano perde a chance. Lançamento para o Lima. Já olhou para a área. Tentou mais uma. Ela volta com o Ganso. Olhou para a grande área. Tocou para o Cano. Ele domina. Posição legal. Toca com o Arias, cara. Olha como eles marcam, velho. Olha como os caras não dão espaço. Samuel Xavier tenta no alto e também não dá. Lima, Ganso. Ganso, Cano. Está passando. É tua, Lima. Capricha, velho. Deu mais um passe. Vai, Cano. Vai, Cano. Ele agarrou. Aí o Lima está marcado. Girou bonito. Olhou para o gol. Bateu no canto. É rede. Gol do Fluminense. Finalzinho do primeiro tempo. 4 a 1, molecada. Olha só a jogada. Veio marcação. A gente conseguiu fazer o giro e bater lá no canto. Já estamos aí no segundo tempo. Quem vem começando é o Messi, que está aqui no City. Vai deixar o time mais apelão ainda. Marcação tira Samuel Xavier. Ele vai dar pênalti, velho. Ele está dando pênalti para o City. Samuel Xavier. Mas o que a gente fez, cara? Vamos ver. Mano, mas é muito roubado. Muito. Mas demais. Roubaram demais. E para piorar, o Messi batendo. Ele e o Fábio. Fábio pegou. Ninguém quer fazer gol de pênalti hoje, hein? Hoje está danado. Aí o Marcelo já toca por cima para o Felipe Melo. Vamos sair rapidinho. Lima. Bora que bora. Espera. Passou. Toma ali o tapa. Ganso. Não dá para correr, né, Ganso? Não é o teu forte. Lançamento para o cano. Vamos, canão. Vamos, canão. Goleiro sai. Ele vai. Ele bate. Ele guarda. 4 a 2. Vamos brincar não que a gente chega, hein, mano? Tem muito jogo pela frente. Caraca, o lançamento ali do Ganso não apareceu no replay. Mas o cano. Vou botar lá dentro. Tem o City indo para cima. O jogo está maneiro demais. Olha o De Bruyne. Caiu, pediu falta. Seguiu vantagem, né? Bola ainda com o fio. Fodem para o Haaland. Aí é complicado, né, velho? Haaland. E ele nem estava no jogo. Ih, vai dar ruim. A gente vai ser igual o Diniz, cara. Metendo todo mundo ali na frente. Vamos tomar um sacode e se pá. Vai aí, Ganso. Tentou carregar, mas não dá, velho. Bola lançada para o Haaland. Marcelo! Parou, hein? Foi nada. Foi sim. Vai ser expulso. Olha o Marcelo ali. Cara, o juiz é gente boa. Estamos com o logo da Copa do Brasil. E falta para o City com o Messi. Tudo aleatório. E o Messi fazendo o sexto gol. Não sei para que ele estava aí, mano. Acho que foi um experimento que eu fiz. Acabou acontecendo. O Messi está no elenco do City. John Kennedy, Cano. Já vai passando o John Kennedy. Que bola para ele. Vamos, John! John, 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 John. Não, 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 não. Tem John Kennedy. Tem Ganso. Tem Cano. Cano, Cano! Rede! 6x3. Só vai, mano. Olha aí o John Kennedy desarmando o zagueiro. Carregando e metendo a bola para o... Nossa, que frango do Ederton, velho. Já tem bola. Tem mais um ataque. Olha o John Kennedy. Já viu o German Cano que tapa para ele, garoto. Não podia. Não podia ter perdido. Cara, olha o lançamento do John Kennedy, velho. Deixou o Cano na cara. Passou perto. Vamos, vamos, vamos. Botamos alguns caras descansados ali. E ataque suicidaço. Bola com o John. John Kennedy! Parou. Parou no Ederson. Vamos lá para a cobrança de escanteio. Puxa a marcação. Manda ela para o Cano. Tirou. Sobrou para o Martinelli. É agora. Tocou no Guga. Dá para experimentar dali. Bicuda sobra na caraca, velho. Nas costas do Cano. Voltou de novo com a gente. Martinelli. Ah, parou. Vai limpando o garoto. Vai, moleque. Falta nele. Tem jogo ainda. Tem jogo. Melhor cobrador de falta que sobrou do nosso time é o Cano, velho. Mas nunca vi o Cano fazer gol de falta. Vai lá, Cano. Vai lá, Cano. Quase, hein. Se essa barreira não subisse, sei não, hein. Acho que essa bola é na rede. Vamos chamar um cara para cá, mas vamos mandar ela para a área. Meteu essa. Nino. Ah, não, velho. A gente perdeu muito gol também. Olha só. Nino embaixo do gol, velho. Chutou para fora. John Kennedy. John Kennedy. 6 a 4, velho. 5 minutos de acréscimo. A gente conseguiu fazer os 4 gols, né. Mas tomamos 2. Olha só a jogada aí o John Kennedy. Conseguiu. Giro. Virou. E botou lá na rede. Bora, Marcelo. Cano. Olhou. Que bola para o John. John Kennedy. John Kennedy. Acho que não vai ter mais tempo, né, cara. 6 a 5 aos 50 minutos do segundo tempo. Olha que o John Kennedy vai... Se ele tivesse desde o primeiro tempo, o cara meteu 2. Aí, mais uma boa bola do cano para ele, ó. Dominou e bateu. E aí acaba, né, velho. Não deu mundial aqui também. 6 a 5. Mas quase que a gente consegue, hein. Quase. Jogamos com 12 minutos no nível estrela. Não jogamos no lenda, é claro. Porque, velho, ficava difícil. Ainda mais que tinha o Messi no time. Tamo junto sempre, rapaziada. E até a próxima. Olha só. 17 chutes contra 4. E aí, oi, 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 oi Obrigado.